Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Passei só aqui para te avisar que no meu Instagram está a ocorrer um giveaway que vai até ao dia 29 para que tu ganhasse um passo da batalha do capítulo 2, temporada 4. Portanto, pelo estar relacionado com a Marvel, vamos ter muitas skins, vamos ter muito conteúdo de Marvel. Portanto, eu dou-te a oportunidade de começar já a ganhar com o Netweb, seguindo as redes sociais, porque eu vou fazer passatempo em todas as redes sociais. Basta-lhes o link que está aí na descrição ou no Instagram, na bio, e vais ter então todas as minhas redes sociais que utilizo. Neste momento está a ocorrer então um giveaway para que tu ganhasse um passo da batalha do capítulo 2, temporada 4, no meu Instagram. Espero que tenha sorte e, sobretudo, arrasa com a concorrência.